Hey belezinhos do meu core e coração, como estão? Muito obrigada se perguntou, pois você é muito gentil e eu estou muito bem. Bom, coleções, nesse vídeo eu pretendo ensinar como ganhar Robux grátis no Roblox. E coleções, uma inscrita pediu para me ensinar como ganhar Robux com o site do Roblox.online, porém eu acessei aqui o site, muito obrigada ao inscrito que enviou o link também. E fala, sua conexão com esse site não é segura e por conta disso eu não estarei utilizando ele ou recomendando para vocês, perdão. Bom, coleções, primeiramente vocês devem acessar o link que eu estarei disponibilizando na descrição deste vídeo. E se porventura me esquecer, eu peço que vocês me lembrem nos comentários. Esse link será do aplicativo Game Money, eu já trouxe ele no vídeo anterior, porém agora eu estarei testando com vocês e se não funcionar, eu irei contar na semana que vem, certo? Então, hoje é dia 9 e se até dia 16 não chegar os meus Robux, eu irei durante um vídeo falar para vocês que não funciona. Enfim, então vocês vão instalar e depois vocês vão estar abrindo esse app com essa montanha de dinheiro. E no Playroom vocês estarão ensinando os seus nomes de usuários do Roblox, certo? Enfim, eu acabei de inserir o meu, para quem ainda não me segue, o meu nome de usuário é carol, andaline fofinho, eu tive o abreviado 1. E muito obrigada pelos nossos 700 seguidores, que eu não sei se a gente já alcançou, porém nós estamos muito pertinhos. E do jeito que vocês são hiper mega perfeitos, eu acredito que já tenhamos atingido essa meta. Enfim, então aqui no Player 2, vocês vão inserir Roblox, que no caso é o nome do jogo que desejamos ganhar Robux, obviamente. E eu não sei se funciona para Free Fire, Minecraft, enfim. Se vocês quiserem, vocês podem testar e me contem aqui abaixo nos comentários, que eu posso testar e gravar para vocês o teste. Ah, e por favor, deixe os créditos para mim, porque muitas pessoas me copiam. E quando as pessoas falam, ah, tem que ser menos de 2.000 Robux, vocês vão transferir Robux para esse aqui e vão remover esse aqui. Só dá para saber, porque eu fui a primeira a trazer como ganhar Robux com Game Money, porque eu passei o aplicativo de ganhar vacões para Robux. Mas não tem problema, isso mostra que uma pessoa não é honesta, né? Ela assiste o vídeo, eu pedi e não dá os seus créditos, mas enfim. Então, chegou a hora mais esperada, que é como ganhar os Robux. Na verdade, iremos escolher quantos Robux queremos ganhar. Porém, nesse método aqui, eu peço que vocês escolham um número entre 25 a 30 Robux para ver se funciona ou não, né? Porque se você já testou mais de uma vez, daí eu recomendo você escolher que nem eu, porque eu já testei muito mais e não funcionou. Mas eu vou testar de novo. E pessoal, não é que eu estou enganando vocês, porque se nem eu sei, eu estou fazendo um teste, eu aviso vocês, ok? Enfim, então eu escolhi 25, certo? E aqui, vocês vão deixar como está, não precisa mudar em nada. E agora, vocês vão clicar em Create, certo? Para criar o nosso jogo, vamos dizer assim, né? O nosso jogo, entre aspas. Então, agora está chegando. É a hora de... Meu Deus, vocês caçaram o latim do misericórdia. Enfim, né? É a hora da gente fazer o processo, porque ainda não acabou. Por favor, se você quer aprender como ganhar Robux, assista o vídeo até o final. Que eu dou todas as informações, é muito sato quando as pessoas perguntam uma coisa que eu informo no vídeo. Mas enfim, que fique claro que você vai receber no Roblox, tá vendo aqui onde eu estou circulando? Não vai ser no seu nome de usuário. Ah, e sim, você pode dar Robux para o seu primo, para o tal fulano, para o ciclano. Você pode dar, é só inserir o nome do usuário dele, tá? Bom, então, já que a gente vai receber no Roblox, vocês têm que colocar um valor que seja menos de 25 ou 30, se você escolheu 30 Robux, tá? Porque imagina, como que você vai colocar 100 se você... Você vai dar 100 se você só tem 25? Não é meio que possível, né? Tem que tirar no que nem tem ainda, Mr. Record. Enfim, então você vai clicar em transfer no nome de usuário, e você vai desistar menos de 25, ou se você escolheu 30 menos de 30. Como eu escolheu 25, eu vou colocar 15 e vou dar OK. Eu posso colocar até 24, ou se não até 29 se for 30. E eu acho que eu estou falando muito repetidamente, mas não tem importância. Não pode dar isso daí, né? Mas enfim. Então ficou 40 Roblox. Mas ainda não acabou, né? Porque os nossos processos são muito detalhados pra funcionar. A gente vai clicar em Remove no Roblox. E vai remover... Não, peraí. Peraí. Será que não tem como colocar 12.5? Acho que não, mas coloca 12 e clica OK. Então vai ficar 28, tá? E se você colocar 30, um pouquinho a mais, né? Enfim. Agora você vai clicar aqui nessa folhinha. Você vai clicar aqui nesses três pontinhos. Você vai clicar em E-Game, né? Novo jogo. Você vai vir em View e Save de Games. Eu já fiz outros pedidos hoje. Então não tem como chegar. E não tem período estimado pra chegar, tá bom, pessoal? E vocês vão clicar nesse lapisinho, fazendo com que ele fique verde neon. Ou verde escuro. Verde vivo, né? Como vocês preferirem pronunciar. Enfim. E já vai estar aqui o seu pedido, pessoal. Bom, então agora, pra esse vídeo não ficar muito curto, porque ele está com apenas 6 minutinhos. Eu vou divulgar alguns aplicativos. E tenho que fazer um agradecimento antes disso. Sim, é óbvio que eu não poderia deixar, né? De finalizar esse vídeo. Sim, agradecer pelos nossos 8.410 inscritos. Sério, nós estamos crescendo cada vez mais rápido. E isso me deixa muito feliz, porque... Quando eu criei esse canal, que pra quem não sabe... Esse canal aqui é meu canal secundário. Na verdade, sim. Eu tenho três canais que são oficiais, tá? Três canais, quatro. Se tiver outra pessoa que está se passando por mim, tá? Eu não vi ninguém por enquanto. E isso não pode, né? Espero que eu não tenha ninguém mesmo. Mas, enfim. Eu tenho três canais que eu vou explicar pra vocês. Três definitivos. Não vou até mais canal, tá? Esse aqui é o meu secundário. No caso, é o meu segundo canal. Esse aqui, Carol Blocks Games. Olá lá, se inscrever. E ajudem a bater 1k de inscritos, tá? Eu postei esse videozinho. A uma hora ficou bem legal. Obrigada pelas 650 visualizações no antepenúltimo vídeo. Então, esse aqui é o reserva desse canal aqui, o Rei Lógico Carol. E esse canal aqui, o Rei Lógico Carol, é o secundário do Dicas da Carol. Que é o meu oficial. Que bora lá, tis e os nossos 50k de inscritos. Pessoal, eu fiquei um pouquinho inativa por aqui. Então, por isso que eu acho... Eu acho. Não sei o que que tá acontecendo. Que tá com muita pouca visualização. Porque um canal de 49 mil inscritos. Ter 1.700 visualizações em três dias. Eu pensei que vocês eram mais fiéis ao canal. Eu sei que a maioria dos nossos inscritos é inscrito. E assiste os vídeos dos meus outros canais. Porém, né? Bastante gente podia ver aqui, né? Nem sei lá. Fiquem ativos também aqui na comunidade desse canal. E do meu canal oficial. E quando eu tinha sido o Carol Blocks Games 1K. E ativar a comunidade também. Mas, enfim. É, retomando, né? Eu não sabia que a gente ia crescer tanto quando eu criei esse canal aqui, pessoal. E a gente conseguiu bater mais de 8 mil inscritos. Imagina, 8 mil pessoas passaram por aqui. Na verdade... 529 mil pessoinhas. E, gente, eu não sei. Se essas visualizações são no meu sobre ou no meu canal. Todas as visualizações do meu canal. Eu acho que é a segunda opção. E pra simulizar que você é fiel. Comente aqui abaixo o que você acha nessa teoria. Comente a hashtag, eu acho que é visualizações do sobre ou hashtag, eu acho que são as visualizações do canal por inteiro. Completo, eu não sei. Misericórdia, esse vídeo já tá com mais de 9 minutos. Mas, vamos lá. Mas, vamos lá. Mas, eu tenho uma galinhas, eu mostro ela no canal. Espero que eu não tenha apagado, sem querer, as fotos dela. Porque eu não posso apagá-las. Estavam muito perfeitas. Ah, não. Eu acho que tá no site da minha mãe. Enfim, né. Eu posto na comunidade. E é isso. Tem vários aplicativos que vocês podem escolher. Meu site tá no 15%. Daqui a pouco vai descarregar. Esse vídeo tem que sair no máximo. 4,5. E beijos. Fui. 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 Fui.